Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa num canto, uma casa e um jardim Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Mas naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Se você não conseguiu dói a vontade Eu não sabia que do outro lado